Prima chegada, beleza? Bom que vocês, mas tá bom E aí, tamo aqui no Barra do Garça ainda Ontem a gente foi pras cachoeiras, quem não viu o vídeo, veja aí Daí hoje a gente de manhã tirou pra lavar a roupa Editar vídeo pra vocês E agora tamo indo almoçar e queremos ver se a gente vai numa exposição que tem Ontem foi aniversário da cidade, já tá tendo vários eventos aqui E essa exposição é uma exposição agrícola E a gente quer ir lá ver, dizem que essa exposição aqui agrícola do Mato Grosso é bem grande e tal Vamos conferir essa aí e mostrar um pouco pra vocês Barra do Garça, Mato Grosso Chegamos aqui no parque de exposição Medidia, a noite que é o fervo Aqui já tem um, vai ver um show aqui E ó, caminhão do exército Olha aqui ó Esse caminhãozão Esse aqui que é o sonho nosso aí Fazer um motor rompão desse aqui ó 4x4 Outro grandão aí Imagina Olha aqui Olha aqui Ele é do meu abato né Vem cá Vem cá Não, não, não Coloca nele aí o capacete e manda ele pra cá Olha aqui ó Olha aqui ó Nossa Vizinho Tá fazendo sozinho É Mais um Ó Então o exército tá interagindo com as crianças fizeram um monte de brinquedo aí pra eles Tem um cavalo Tem um cavalo aí Tem um cavalo aí Nossa Falou que não tinha Nossa Eu não sabia Tá com as trancinhas ali ó Que? Feito um monte de trancinha ali Tem outro Tem outro Aí eu tenho outro Ó Gente do céu A gente tá aqui no parque de exposição de Araguaia Olha os cavalo Pra quem gosta de cavalo Zinho Olha essa aqui Ó Opa Vem bastante Ó É muito lindo E aí 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 Olha esse aqui com assim Olha Ah Mas esse aqui é muito lindo Mas é pra não pôr a mão, né? O que que tem? Que lindo que você é Olha que coisa mais que ficou Olha esse aqui Que esse daqui tá um ali Então saímos ali dos cavalos Ali e agora vamos Entrando nos carros E ali Deve ter uma apresentação Vai ter alguma coisa com o carro velho E aí E olha aí Clássicos do Araguaia Tudo do Araguaia Nossa história Olha isso Ai gente Cara do céu Quem já assistiu esse filme Olha que top Chordãozinho Olha Esse é top Esse A corcelzão Olha o corcelzão também Chique no último Chique no último Chique no último Mas esse aí chama atenção, né? Fosquinha não tem pra mim Não, não tem gente Outro fosquinha Quando eu tirar de pé Quer que tirou os papis deitados? Esse aqui só Olha aqui Olha aqui Olha aqui Maverick Esse aqui É só piseira Olha 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 o palão Palão de luxo e aí e aí e aí a nossa aqui é da hora e olha só E aí e aí pessoal vem a minha outro pavilhão aqui que tem uns carneiro ó ó tudo raça ó e esse aqui é mansinho e daí ó ó bem empolvadinho coisa linda e daí tem uns cachorro desse aqui ó que já cuida dos carneiros e aí e aí ó ó e aqui o outra qualidade carneiro e disse a nossa fora e aqui os podem também e o ponto ó bichinho todo arminho né ó aquele que girar assim que não é que deve ser um bicho e aqui ó e as mini vacas e aí ó e aí ó a Olha o pessoal lá da... como que é aquela moeca assim? Fernanda? Fernanda tá aí? Olha a Fernanda. Olha os cavalinhos que bonitinhos aqui. Lindo né? Todos são lindos. Olha a casa deles. Olha que branco aqui. Olha esse aqui. Esse aqui dá vontade de pegar no colo esse bichinho aqui. Tadinho bichinho. Eu vou tirar só foto se for fazer vídeo aqui. Olha esse aqui. Vem aqui. Vem, vem, vem. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o meu tá falando que aquele ali dá vontade de for no colo. Olha que bonito. Olha. Olha pra cá coisa linda. Olha aqui. Olha aqui. Olha que bonitinho. Só tá aqui e come esses dois aqui, ó. Hã? Só tá aqui e come esses dois aqui, ó. Vem aí. Ó. Ó, tira uma foto aqui. Tó, tô. Ó, peraí. Agora vamos subir aqui e ver a mangueira dos boi. Por cima. Ó. Assim é melhor de ver as boiadas. Olha. Olha os tamanhos todos. E essa aqui é pela raça. Diferente, ó. Eu não entendo nada de boi. Ó. Só conheço esses aqui, meu. Do Nelore. Eu só conheço a raça aqui do Nelore. O resto eu não conheço nada. Que legal, né? Ficar já. Olhar de cima aqui. E aqui tá deserrada. Deserrada. Já separada aí por leilão. Quer descer lá, passar a mão, pode descer, pastor. É? É manso. Manso. Pelo jeito é mesmo. É de natureza mesmo. Não é de cabreço, não. Pelo jeito é manso mesmo. Oi. Oi, meu. Nós estamos ali no Vado do Sonho. No Vado do Sonho, é? Aqui em Siti Tchalantina, R$70. Diz que comprar o boi que eu entrego lá. Na casa do senhor. Eu já... Acho que nem de outro lá. É? Eu acho que vou ficar com aquele do primeiro lá. Que o cara falou que é manso. Então você escolheu aquele, amor? E ele disse que entrega. Aquele primeiro lá. Ele disse que entrega lá em casa. É. Então, acho que vou ficar com aquele mesmo. Não vou nem olhar mais lá. Se olhar, fica na dúvida. É, daí fica na dúvida. Vou pegar aquele lá mesmo. Chegamos no outro aqui, ó. Aê, adorei. Ó a flor. Que bom. Tem até cadeirinha pra gente tirar. Ó. E ó. Ó o boizão aqui ó. Ai que coisa mais linda. Ó o pichão. É. 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 Olha a palhação da Santa Rita lá. É. É. Olha o município Torinxorella ali. Que lindo. É. Nós temos os Torinx também tem o Sene. É. Nós somos da cidade. Felizmente. Não é uma índia. Para Deus nada impossível. É. Tem que sonhar. Tem que sonhar. As pessoas que não sonham nunca conseguem. Às vezes a pessoa vai lá e pensa o contrário. Você tem que pensar pra frente. Tem que pensar pra frente. Não adianta. Eu tô com um ano. Tô mandando cumprir o meu. Que não vai nem fazer. É. Pode divulgar a vontade. Pra nós é até bom. É. Divulgar a raça não tem coisa melhor. É. Mas é muito linda. Eu não sabia que existia essa raça mesmo. É nova? É não. Ela foi desenvolvida em 2003. 2003. Ela é aqui do Torinxorel. É. Ela foi desenvolvida aqui no Torinxorel. Só tem até a fazenda aqui. Teste em Torinxorel. É. Nós somos do Paraná. Nós somos de uma cidade chamada Faxinal. Pé de Londrina. Sim. Lá Londrina também tá sempre. A pecolha tá avançada lá? Tá. Aqui ela tá avançando muita soja. É. Muita soja. Inclusive lá na fazenda peste. Onde é que eu trabalho lá. Na escola. Com o dono dessa fazenda desgada aí. Tem muita fazenda. É. É. Hoje tá no confinamento. Essa boiada aqui da desgada dele. Não é dele confinamento. Ele é a pasta. Aqui tem dois pra cá pra expor. Não. Mas eu tô fazendo hoje em dia o pessoal tá fazendo muito confinamento. É. No saguário também tem você no confinamento. Só que esse pai dá uma parada com essa troca de bogeira ali. É. 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 Esse é grande. Esse é grande. Nossa. Esse é grande. Ele. Devagarzinho. O quadro da mão. Mas o quadro do caminhão. Ah. Que dó. Gente. O céu. Que coisa linda. É. E ele saindo daqui se adapta ao calor tudo pra cima. Tudo pra cima. Tudo pra cima. É. Ele é só de três raças. Ele é o Caracu, o Nelore. O Caracu e o Nelore. Ele. Pra fazer essa raça aí. É. O Nelore eu sei que o pessoal fala que é bem resistente ao calor. Isso. E os outros dois pra carne deve ser esse também. Esse aqui que é o pra carne. Ó. Esse aqui tem 62% de aproveitamento de carcaça. Meu Deus do céu. Esse aqui ó. Quando tem fase de acabamento. É. Quando tá no semi confinamento. Ele chega apesar de 18 a 19 arroba e meia. Ó João. Aí ó. Essa também aqui ó. Quando tá a fase de acabamento. A faixa dela é de 18 a 19. Quase igual. É pouco. É a diferença do boi com ela é pouco. Tem um primo meu que ele mexe com a fazenda ali em Guatenim. No Mato Grosso do Sul. Sim. Lá é. Também fazenda de engorda né. É. Essa menina aí tem aqui ó. Tem um ano. Um ano? Tá com 384 aqui. Olha aí. Mostra aí. Vizeira aí tá com um ano e tá com 404. Mocinha ali. Isso. Tá com dois anos e tá com 668 kg. Esse aí é só da fazenda com mil e trinta. Então. Olha esse aí. É o maior que eu vi até agora. Vendeu um agora. É? Tá com o preço que tá no folheto. Tá na porta lá. Aham. Tem que ter salvo 1350 kg. Isso. Só que o Po tá ganhando. Então o Po tá ganhando. Quando chegou aqui quer comprar sempre. Quer comprar. Aham. Mas ganagem é bom. Tá divulgando. Eu fui pra trabalhar pra eles. Cinco dias tô com sete. Dendo sete anos. Eu fui pra trabalhar pra eles. Vai nos dar vontade. Pode filmar e esparramar pra nós não. Não, não. Esparramar lá. Vai falar que nós vendemos o SEMI, a vez que você quer tirar o QR Code ali, quiser filmar pra passar, tira ela, vai ficar à vontade. Tanto é que eles conhecerem lá fora, como é que tiver? Lá na frente, lá. Lá na frente tem o nome do telefone do criador lá. Vou filmar lá. Não, pode ficar à vontade, pode filmar lá. Isso é bom pra nós. Esse boi aqui nós matou, ele matou com 1.350 quilos. Aí ele é o Brond e Equitânio, o Caracu e o Melode. Mas já escaram lá pra descarmar, mas agradece muito. E essa fazenda do Primo Nosso, eles compram o SEMI? Pois é, nós temos o SEMI deles, já, nós temos o SEMI. É tudo inseminado mesmo? Antigamente nós levávamos pra São Paulo, agora já tem o SEMI. Tem o veterinário e o inseminador aqui mesmo na fazenda. Mas daí eu passo pra eles lá? Não, é um tipo de contato. Mas beleza? Obrigado as informações. Muito bom. Acho que nós muito agradecemos. E aqui tem de tudo, ó. Não é só gado, boi, cavalo, ó. Tem diversão náutica. Aí sim. E aqui, ó. Ó, a Prefeitura Barra do Garça. Onde que a gente tava lá. E a Fuma não foi. Ó, parece que a minha foto ali. Ó, aqui aparece a minha foto ali. Olha aqui onde que a gente foi, ó. No Cristo, ponte. É. Vamos nas cachoeiras. Todas essas cachoeiras a gente foi da água. E aqui também, ó. O mais importante é isso daqui, ó. Ah. Essa aqui é show. Águas termais. Ah, as águas termais. Olha que legal esse. Bem mais perto. Aí esquenta. É. Ó, águas termais aqui. Parece que até tiraram uma foto minha, hein? E as aqui também. Descomporto. A gente foi. Esse aqui é o stand da Prefeitura, ó. Tá fechado agora. Tá fechado agora. E as mesas aí, ó. Que etário, hein? O que vocês acham? Gente, isso serve. Mesa maciça, ó. Essa aqui é 2 mil. Essa aqui é 12. Mas é, é uma tola inteira. Ó. Gente, foi na mesa. Olha. Então, se alguém quiser essa mesa, é só entrar em contato aqui. Eu vou deixar o telefone. 4 mil. 4 mil. 9 mil. Ó. Ó. Cara, né? Assim. Ó, esse aqui até foi vendido, né? Ó. Esse aqui, cara. Isso é lindo. O preço do boi, compadinho. É o preço do boi. Então, isso nós estamos vendo. É impressionante, né? Como é que tem que andar? Jesus amado. Coisa linda. Coisa linda. É um empiar. Esse aqui é um empiar. Isso aqui é um empiar. Não vai tomar? Não vai tomar. Olha esse aqui. Nossa, esse aqui é show. Esse empiar não faz nem ideia do que tipo é. Esse aqui é do cerrado. Ah, tá. Essa é linda, hein? O trabalho. Parabéns. Trabalho lindo. É como isso que é. Coisa linda. Bom, aqui que vai ser o leilão. Olha isso. Ó, vai começar o leilão daqui a pouco. Estão arrumando ali. Acho que vai ser online também. E nós estamos aqui tomando um suti. Vamos gravar ali, sentar, né, mano? Aí, meu chegado. Voltemos aqui à noite pra ver. Se a gente deu tempo de pegar o rodeio. Olha, a noite tem diferença o negócio. Nossa, mano. Parque, música. Mais uma moda dos pretéus. Ó, certo. Essa é sua rádio Espoleste. Sejam todos bem-vindos ao parque... Olha aqui, meu chegado. A gente pede um espetinho. Daí vem um acompanhamento, ó. Feijão tropeiro, arroz, uma endioca e vinagre. Bem gostosa, hein? A carne é uma delícia. A gente chama de jantinha aqui, ó. O jantinha. E foi a janta pra nós, né, amor? Feijão tropeiro hiper gostoso. Arrozinho, ó. Ó. Ó, meu cabelo. Supersol. E a partir desse momento, esses são os funcionais da equipe Renato Souza. Sou o longo da estrela, meu nome é Calvão. E a partir desse momento, esses são os funcionais da equipe Renato Souza. E a partir desse momento, esses são os funcionais da equipe Renato Souza. Puta semifinal. É isso, meu outro. Eu acolhamento, eu acolhamento, eu acolhamento, eu acolhamento, eu acolhamento. São Paulo, do lado, Júlio, eu pego aí no dia. Ele é Lucas Rodrigues, semelho aqui que a Dama, tô não acolhando o campo de ganhista. Esse é o Bolão, mas a conta do grupo, você vai ir pra você. Jantão, o Banalá, não vai contar a capa, mas não sempre vai. É! Ele jogou o corpo! O capadinho é vista da Mundo Novo! Esticou e perdeu! É! Ele se abriu a porta da mão para você para a Tocantilense vai abrindo o olho buscando, avançando os pulos aí, com o protesto do fã, desabado o anúncio senhor senhor, só quem gostou de verdade, é o canal do monstro o salário de formas para a Tocantilense e para a Tocantilense e para a Tocantilense o tempo está no clock está no relógio, organizou a viagem mandou alucinado pulando alto, a galera, uma garupa dele para incentivar o menino na semifinal quem gostou é o patrício de agosto vai patrício está com para trás escapou a mão do meu o demote deve ter alguma magia um bumbum, gente porque é difícil ele entrou do jeito que o patrício queria a favor da mão e a favor da mão a favor do cidadão todo mundo aplaudiu nesse momento agora o vestido do braço agora você levantou o pulso na calça e tirou o peso da todos os esportes você observa agora tirou o peso da esportes o deboche para o peso do cowboy com 66 sombras e ao salvar a vida passada em 1.7 da hora exata hoje não deu, mas graças a Deus que salva a vida nasceu agora é só esperar a fera sair da e o patrício desafiou uma fera e aí patrício não deu não deu não deu peça maravilhosa e aí meu chegado finalizando o vídeo quem gostou do rodeio fazia muito tempo não assistia o rodeio adoramos muito legal nossa que toque agora fomemos montaria chique lá e daí de dia fomemos tudo aqui e agora à noite fomemos uma montaria ó fomemos duas vezes aqui para tomar tudo para vocês quem gostou curte, compartilhe e comente no vídeo valeu tchau obrigado barra do garço ó mais um pouquinho show aí só que daí não vamos ficar não já vamos ir se não fecha o hotel nosso lá tchau valeu tchau obrigado